Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Himalaya, tô dizendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, eu vim mostrar pra vocês os novos mobs da atualização 1.17 aqui do Minecraft Nesse vídeo eu mostrei pra vocês todos os mobs que foram apresentados, os poder deles, os drops e muita coisa Galera, pra você que tá vendo aí, vai ter uma palavra chave aí no vídeo, então não esquece de comentar a palavra chave aí pra ganhar um coraçãozinho Deixe seu like, então bora pro vídeo Galera, já estamos aqui no Minecraft e mano, já vamos começar a testar aqui os novos mobs, beleza? Pra quem não sabe aí pessoal, recentemente rolou aí a Minecon né, que é um evento aí do Minecraft Que é onde anunciam várias e várias atualizações do jogo véi E a mais interessante delas pessoal, foram duas na verdade né, eles vão trazer alguns mobs aqui pro jogo Que eu já peguei eles aqui né, o ovinho de cada um pra mostrar pra vocês E também pessoal, vamos ter várias atualizações aqui na caverna do jogo, beleza? Esse vídeo aqui ele vai ser bem simples pessoal, vai ser mais pra mostrar pra vocês como vai funcionar a atualização e tudo mais, beleza? Lembrando que esse aqui é um Adam teste tá pessoal, não temos certeza se vai ser assim mesmo É mais um cara que ele fez rapidamente o Adam, pra gente poder ver como seria aqui na prática, beleza? Só pra gente ter uma noção pessoal, o primeiro mob que eu vou mostrar vai ser o Axolot Axolot em inglês, que inclusive ele lembra aquele Pokémon lá mano, o Axoate Ele é bem bonitinho véi Eu vou spawnar ele aqui pessoal, quando a gente spawna ele ó, se liga que ele tem várias cores aqui no oceano Ó como ele é bonitinho véi E se eu não me engano, ele começa a atacar os monstros marinhos né, se eu não tô errado véi Eu acho que ele ainda não tem uma forma de domesticar ele ainda, beleza? Mas pessoal, no vídeo ele aparece lutando com o Guardian né mano Vamos ver se a gente consegue achar um templo de um Guardian aqui pra lutar, beleza? Vamos dar aqui então um Locate Guardian né, pera Enfim galera mano, eu acho que eu não vou conseguir achar um templo do Guardian por aqui véi Então vamos fazer o seguinte, vamos spawnar um Guardian aqui perto E vamos ver se esses bichos realmente atacam o Guardian e ver se eles vão ser úteis né mano Na hora da gente enfrentar ele O Guardian ele é um pouco difícil de se enfrentar no começo do jogo né mano Então seria muito legal essa atualização do jogo e que os animais ajudassem a gente né véi Vamos pegar aqui o Guardian então ó, vamos pegar aqui o Guardian Vou pegar primeiro o Guardian normal pra depois a gente testar contra o ancião, beleza? Vou colocar aqui uns dois e agora vamos colocar vários acholatos aqui Vamos ver se eles atacam o Guardian E pelo jeito eles não estão atacando hein galera Ó, vou colocar vários aqui ó Ou será que eu tenho que estar no game mode survival? Vamos colocar aqui no game mode survival Vamos ver se eles atacam agora junto comigo ó Ih galera, não estou atacando não hein, estou atacando não hein Na verdade pessoal, como não temos muita informação de como ele funciona Eu vi que lá no tutorial o cara tinha um tridente né véi Enquanto ele andava com os acholatos Será que eu tenho que ter um tridente pra meio que dominar eles né, digamos assim? Vamos tentar galera, vamos colocar aqui no game mode então survival E vamos tentar ir atrás do Guardian velho, vamos lá Vou spawnar vários aqui ó, como eu estou perto aqui ele não vai conseguir me matar né Vou spawnar vários desses aqui E agora vamos em direção ao Guardian aqui ó Ó, estamos batendo Me ajuda galera, me ajuda Ai ai, vou morrer afogado Puta vida Tem uma respirada aqui pessoal, pera É, parece que eles em si não ajudam pessoal Não sei se eles não estão configurados na verdade né Eu também não sei se eu tenho que domesticar ele de alguma forma Pelo menos lá na wiki não falou como é que funciona Vamos vir aqui pra esse lado de novo onde a gente estava velho Vamos mostrar todas as cores que eles tem né Eu não sei se ele sobreviveu em cima da água, acredito que não né Mas as vezes vamos ver né velho Tem essa vila abandonada aqui, eu vou ficar aqui perto ó Vou spawnar alguns aqui Cara, parece que ele sobreviveu em cima da água sim mano Eles são tipo uma... não sei, uns calanguinhos mano Eles são bem bonitinhos velho, caraca Eu também não sei como domestica eles ó Eles são bem... ó, pera aí Eles soltam um poder velho Será que eu tenho que tacar o tridente nele pra ele me obedecer? Não, ah tá não, só pensei né velho, eu só pensei Ah, eu acho que eles tem na verdade isso aqui é regeneração né não galera Caraca, que legal Eu acho que isso aqui é regeneração Caramba, isso aqui eu não sabia não mano, eu descobri agora Mas enfim galera, vamos fazer o seguinte Já que a gente tá testando aqui todos os mobs Vamos para o segundo mob que seria a Mubloom, beleza? Vou colocar ela aqui e de cara vocês já devem saber o que ela faz né Eu acho que se eu pegar aqui... é o trigo né velho na verdade Trigo, calma aí Eu vou pegar aqui um trigo Eu não sei se ela é atraída por trigo, eu acredito que sim Deixa eu ver Vem sim, vem sim ó A Mubloom galera, basicamente por onde ela anda Ela solta flores mano Cara, isso aqui é muito bom na verdade em teoria Porque isso aqui pode se tornar uma farm de flor né Não sei, algo assim Eu acho que seria mais interessante se tivesse tipo várias... Vários tipos de Mubloom né velho Tipo a Mubloom azul, a Mubloom vermelha Acho que seria mais interessante para fazer farm, beleza? Vamos ver então o que a Mubloom dropa na verdade pessoal Eu não tinha visto antes ó Ó, parece que ela dropa... Ela dropa couro e também brief normal velho Deixa eu spawnar mais aqui ó Vamos ver aqui ó Aqui vamos matar algumas aqui para ver se elas dropam realmente só isso Eu acho que elas vão dopar pelo menos uma flor né velho Uma flor rara, sei lá, alguma coisa assim É galera, parece que a Mubloom ela não tem muito segredo pessoal Ela basicamente é isso ó O legal que a gente pode, sei lá A gente pode pegar várias delas aqui ó Dá para domesticar elas e tudo mais E mano, ir farmando flor ó De algum modo elas ficarem meio que rodeando e colhendo essas flores velho Ela não serve para muita coisa na verdade né Só serve para isso Pelo que eu vi, ela realmente só anda e colhe flor, beleza? E agora pessoal, vamos para o próximo mob né O próximo mob é o Isologger, beleza? Esse Isologger eu achei o mais legal assim De todos os mobs que foram adicionados Ele é basicamente um villager do mal Mas ele mora no gelo né, no caso Eu vou ver se eu acho um bioma de gelo aqui Se bem que pera, antes da gente ir para o bioma de gelo Vamos fazer o seguinte Aqui tem essa vila né Eu sei que esse Isologger ele ataca os NPCs né Eu peguei então aqui alguns aldeões E vou spawnar aqui nessa vila aqui né Spawnar vários aqui ó, espalhados rapidão Para a gente poder testar se ele realmente ataca os aldeões Ou se é só meme mesmo né velho Ó vamos lá, vamos supor aqui que a gente está no meio E spawna vários Isologger aqui ó Spawnei vários Olha, ó Caraca, eles estão atacando gelo Ué, mas eles estão brigando entre si Que isso velho, eles estão brigando entre si mano Calma cara, o certo era eles atacar os villagers né Não, 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 está atacando a criança velho Que isso aqui Ai matou, boa Ó, dropou um bloquinho de gelo aqui Agora sim eles estão atacando os villagers velho Mas parece que eles brigam entre si primeiro Depois começam a matar os villagers mano O trem é esse? Cara, o estranho que aqui também tem um posto dos villagers né mano Será que eles estão por aqui? Ah, eles estão por aqui galera Será que eles atacam os villagers também? Calma aí, vamos fazer um teste aqui Aqui tem vários Vou deixar um aqui embaixo ó Tá aqui, coloquei Deixa eu ver Caraca, eles estão brigando Tô louco galera Os villagers e os Isologger estão brigando Mano, eu achei que eles eram aliados velho Calma aí, vou colocar mais, vou colocar mais É a guerra galera, é a guerra Vou colocar o aldeão também Vou colocar o aldeão velho Nossa senhora, agora é a guerra Agora é a guerra Meu Deus do céu velho Vamos ver quem vai sobreviver nessa guerra aqui pessoal O aldeão Ele não tem muito o que fazer né pessoal Porque ele é meio fraco Mas eu acho que os villagers são mais fortes Porque eles tem esse arco aí e tudo mais né Aí acaba sendo mais forte velho Caraca, mas os villagers são muito fortes mano Eu acho que eles ainda É porque eu não sei né pessoal Eu não sei porque a gente não sabe O dano que o Isologger vai ter na verdade né Então as vezes esse mob aqui que foi adicionado Ele pode ser fraco Mas quando ele for adicionado ele pode ser um pouco forte né Tem um Iron Golem aqui Vamos colocar ele ali dentro Só pra ver se o Iron Golem mata ele rapidão Vamos ver Ô louco tretor Pô vai deixar fi Vou liberar você daí ó Vai briga com ele mano Ele tá re... Eita Reagiu Nossa dois tapas Eu vou colocar mais O pior é que eles brigam entre si galera Eu não entendo mano Eu não entendo de verdade Eles eram pra se aliar Eles brigam entre si O Iron Golem aqui tá cagando né Pô Isologger velho Mas esse aqui é um villager legal pessoal Achei um villager legal de ser adicionado mano Vou deixar aqui Eita Acertou Ele vai doido agora hein pessoal Mas acho que ele não chega não É que essa lentidão aqui que ele tá indo Não chega não hein Calma calma Vamos ver ó Eita Nossa senhora velho Foi alto hein Calma aí Vamos deixar mais um Mais uma tentativa Nossa senhora É um tapa só Que isso De novo Deixa eu ver Caraca galera Cara o Iron Golem é muito forte mano Nossa Que que foi isso aqui velho Caraca Mas galera Vamos fazer o seguinte mano Ali tem umas ruínas de gelo Quero deixar eles ali Eu acho que se eu não me engano Existem villas de gelo aqui no Minecraft Nessa versão né velho Se eu não tô errado Vamos fazer mais uns testes ali Pra ver se spawnam alguns né Ou se É só É só isso mesmo né velho Se eles ficam mais fortes Parece que ali tem um Uma construção bem diferente hein velho Tem uma neve mais branca né Caramba que bonito isso aqui né velho Caraca Vou deixar vários aqui mano Parece que eles vão spawnar mais no gelo mesmo galera Ou naquelas vilas de neve Pelo que eu tava vendo Beleza mano Eles são Não vão ser tão raros Pelo que eu entendi né Na verdade Eu tenho que ver o que eles dropam também né Os mobs matando Eles não droparam nada né Mas vamos ver eu matando eles Ó Pera aí Deixa eu bater isso aqui Ó eles são fortes hein Fada de neve 3 hits ó 1, 2, 3 E não morreram cara Agora vamos testar o seguinte pessoal Vamos colocar ele aqui Não vou deixar só um Só porque é muito forte né Vamos deixar no game mode survival Só pra ver Nossa senhora Calma aí Mano é muito forte Caraca Mói aí velho Meu Deus Não sabia que ele era tão forte não pessoal Vamos pegar uma maçã dourada aqui rapidão E vamos à luta né mano Que isso velho Enfim galera Esse aqui é o Ice Ologger mano Ele é bem forte Eu acho que de todos ele é o mais forte né Puta desgraça cara forte E vamos aqui então pro último Que seria o Glow Squid galera Que é essa lula aqui Na verdade foi a mais votada E essa aqui vai ser o mob adicionado No Minecraft né mano Ó vamos vir aqui pra perto dela ó Parece que ela solta alguma coisa Quando eu bato nela né Se eu não tô errado Bati Olha o que ela faz E parece que ela tá mansa hein galera Ó Bati Ou será que essa aqui tá É porque eu percebi que ela tá pequena Na verdade ela não é desse tamanho Se não me engano Ó lá ó Será que ela é velho Não tô entendendo Vamos matar esses afogados aqui ó Nossa o afogado Deu um boost ali velho Essa Glow Squid no caso galera Ela solta um pozinho que cega a gente mano Um negócio assim Se eu não tô errado velho Mas parece que ela não tá soltando nada né Na verdade Lembra galera que isso aqui é um addon né velho Isso aqui é mais pra gente ver Qual a tropa Nossa coisa aqui hein Tropa pó de pedra luminosa E corante azul claro velho Nossa que legal Cara isso aqui dá pra fazer Muita farm de corante Se o drop dela Foi esse mesmo né galera E ela dropa bastante velho A gente colocar isso aqui Com sorte né Um luck velho E for matando isso Vai dar muito corante azul velho Isso aqui é muito bom Mas enfim galera mano Esses foram os mobs Que foram adicionados né galera Cara esses mobs aqui Foram bem legais Que foram apresentados Pena que só dois Os que eu mostrei Vão ser adicionados No caso vão ser a Lula E o Axolot né velho Aquele carinha do mar aqui ó No caso vão ser esse mob aqui E a Glow Squid Esse aqui vão ser os mobs Adicionados Na versão 1.17 Beleza Também vamos ser a Cabra também galera Que já foi mostrada Muito tempo atrás Mas ela voltou E também vai estar no jogo Beleza Infelizmente a Mubloom E o Isologgers Não vão estar no jogo Por enquanto Mas quem sabe aí né Eles não mudem de ideia Igual eles fizeram com a Cabra Beleza Mas é isso galera Basicamente isso Se você gostou Deixe seu like aí Pra ajudar Beleza Se querem mais vídeos pessoal Dessa vez eu estou trazendo Sobre o Cave Update E mostrando pra vocês As novas cavernas Deixem nos comentários Que consequências eu vou trazer Beleza Então é isso Falou É nóis E tchau 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 Tchau